Pãozinho francês, pessoal, vim comprar aqui, ó, saindo agora da padaria Agora eu vou decidir se vou pela Avenida Boa Viagem com o marido ou pegando aqui a rua Setúbal, né, entrando na próxima Vamos ver, deixa o marido vir ali e a gente vai decidir, ó, pãozinho francês ainda pegamos quentinho, né? Então vamos lá. Decidimos, pessoal, vamos pela Avenida, pelo Calçadão Hoje tá uma noite escura, as noites que não tem lua, aqui no Recife, a praia fica escura, não fica tão bonita as noites, né? Então vamos pelo Calçadão, tá mais animado que ali pela rua Setúbal, né? Provavelmente tem mais gente, mais movimento Agora a gente vai atravessar Chega lá no Calçadão, vamos lá pro sol Olha o movimento, pessoal Quanto tá de carro Nesse horário, aqui na Avenida Boa Viagem, ó A maré, pessoal, já está baixando Olha como tá bonito Aqui eu tenho ainda esse pedacinho aqui de areia, ó Eu vou aproveitar, dá pra andar até ali, a próxima escada ali, ó Vamos lá Tá maravilhoso Mesmo não estando tão claro, a lua tá aqui em cima Mas não está tão bonita Tá aquela lua pequena, né? Então vamos descer aqui A terra, pessoal, ainda está molhada Tá um pouquinho fofa Mas olha que legal a praia, quando tá assim, ó Então quando ela estiver toda baixinha Dá pra fazer uma caminhada Até perder de vista, né? De um canto a outro, aqui na Praia de Boa Viagem, ó Eu aproveito Quando eu venho na padaria Enquanto tá assim, eu dou uma descidinha Dá pra andar um pouquinho Aqui na areia O marido tá lá, ó Acompanhando Lá no calçadão E aí ele não gosta de molhar Melaltenos De areia, né? Então Olha que beleza E maravilha Então tem outras escadas pra lá Dá pra eu aproveitar um pouquinho mais Olha que maravilha E aí ele não gosta de olho no calçadão Que beleza Mas não, ó É só uns trechos Então Dá pra subir Lá na outra escada Vamos lá, pessoal Um rato morto, pessoal Ó Isso aqui é detetização Que a prefeitura fez, né? Então Ele comeu O veneno E morreu Agora a turma da limpeza Tem que ir ver pra retirar, né? Ali O ratinho morto Então Agora eu vou subir Pra pegar o calçadão Então, pessoal Vou fazer aqui uma caminhadazinha Ó O sinal fechou Esses banheiros vão ser Tudo reformado Vão ser reformado Tem banheiros novos aqui na orla De boa viagem Né? Na mesma padronagem das barraquinhas Pra ficar tudo padronizado Tudo igualzinho Bonitinho Então vamos lá, pessoal Vamos fazer a caminhada Aqui, pessoal É aquela parte mais É... Mais iluminada, né? Os postos aqui estão Mais próximos Olha Tem wi-fi aqui, ó Nesse posto Olha aqui, ó Wi-fi Eu não sei se esse É da barraquinha Ou é da prefeitura Depois eu vou me informar Mais uma rua Mais uma rua Estou achando pouca gente Nesse horário, né? Muita gente vem mais cedo Fazer as caminhadas Vamos lá Vamos atravessar Lá no sinal Lá no Dona Lindu Ó os prédios Maravilha Barraquinha aqui funcionando Aqui próximo do parque O movimento É maior, né? E o parque As luzes De LED Estão desligadas, né? Vamos lá Atravessar lá no final Aqui, ó Vamos voar Vamos lá, pessoal Vamos lá Estão ali Realmente Só estou vendo Uma luzinha Aqui no Dona Lindu Acesa Vamos ver o que está acontecendo lá É aqui mesmo A preta Olha lá Tem só Uma luzinha Ali, ó Acesa É lá que já está dando defeito A iluminação Aqui no Dona Lindu Né? Bora Maravilha Avenida Boa Viada Espera aqui Daqui a pouco está fechando Para a gente atravessar Né? Fechou, pessoal O sinal Ó Maravilha Me dá um saltinho Aqui no Dona Lindu Para a gente ver agora Como é que está a noite, né? Dá uma tranquilidade Tá? Uma chegada Lá no pátio Na parte principal Ali, ó Ver o que é que tem lá Tem nada Tem nada Ali está Tem algumas pessoas E aqui O Dona Lindu Tudo tranquilo, pessoal Olha aí os prédios Que ficam aqui, ó Em volta do Dona Lindu Agora à noite Como é bonito Tudo iluminado O teatro Aqui, ó O teatro Luiz Mendonça Né? Então, para quem não conhece Esse aqui é o Parque Dona Lindu E fica aqui na Zona Sul Né? É um parque A beira-mar Aqui no Parque de Boa Viagem Aqui na Setúbal Olha que maravilha Aqui, ó Então, maravilha Está assim Nada de chuva Nenhuma gotinha Nenhuma gotinha Agora à noite Está tudo tranquilo Pronto Não tem nada Agora eu vou Voltar para casa 27 graus Aqui no Recife Né? Eu vi agora Antes de abrir aqui O vídeo 27 graus Com ventinho gostoso Né? Maré baixando E agora eu vou Vou ver meu bolo Que eu deixei assando Vamos ver o bolo, pessoal Que eu fiz na live, né? Vamos chegar em casa E a gente vai ver Se o danadinho do bolo já assou Vamos lá, pessoal Chegando, pessoal Agora Vou ver o bolo Que eu dei, né? Com a carreirinha Da padaria Boa noite E agora eu vou Ver se o bolo já assou, né? Então vamos lá Para a cozinha agora Mostrando, pessoal Meu bolo Que eu fiz na live E, ó Maravilhoso, né? Então Está no tempo Deu tempo Eu ir na padaria Voltar E Tirar o bolo Então é isso aí Finalizando Esse vídeo Foi um salto rapidinho Para comprar um pãozinho Francês, né? Que está aqui, ó Aí ele está quentinho Então Ficando por aqui